11 horas e 2 minutos, bom dia! Estamos começando mais um Tarobacidade, uma excelente sexta-feira pra você. Final de semana chegando, mas no último dia da semana aqui a gente com assuntos super importantes pra trazer pra você que nos acompanha. Mas já que o final de semana tá chegando, já vamos começar dando aquela espiadinha no tempo, vamos a Foz do Iguaçu, Ponte da Amizade, movimento bastante intenso nesta sexta-feira, 27 graus é a temperatura agora em Foz do Iguaçu, hoje a gente tem mais um dia de céu bastante encoberto por nuvens, porém aquele calorão de todos os dias, né gente? Aqui em Cascavel 26 graus de temperatura, previsão de pancadas de chuva, daqui a pouco no JT1 você vê os detalhes da previsão do tempo, porém o dia segue abafado. E você vai ver os detalhes também pra programar aí o seu fim de semana. Lembra que o JT1 é coladinho aqui com o nosso Tarobacidade. Hoje por aqui é dia de vida sem filtro, vamos falar sobre dependência química. Se filhos de pais que fazem uso de alguma substância tem mais predisposição pra fazer o uso também, quais as consequências para os filhos quando os pais fazem uso de drogas ilícitas? E como essa convivência pode afetar o desenvolvimento emocional e comportamental da criança e do adolescente? Tem também as crianças que nascem de mães dependentes, que fazem o uso de droga durante a gestação. Será que isso causa consequências graves para o bebê? Então filhos de pais dependentes químicos estão condenados a serem drogados também? É, a gente vai falar disso. Vai falar sobre a rede de acolhimento e proteção em Cascavel, não só a rede pública, também a rede privada. Sobre esse assunto eu recebo hoje o psicólogo Alessandro Rodrigo Araújo Lavagnoli, ele que é especialista em saúde mental com ênfase em dependência química. Participa com a gente também o médico Miroslau Bailac, que também é secretário de saúde aqui de Cascavel. Também Eugênio Rossetti, diretor do Sim Paraná e a Priscila dos Santos, que é terapeuta ocupacional. Se você tiver perguntas, se você quiser participar, fazer o programa junto com a gente, o nosso contato é pelo WhatsApp 991-22-2899. E a gente começa agora o nosso Vida Sem Filtro. Bem-vindos ao nosso Tarobacidade, a mais um Vida Sem Filtro, hoje a gente falando sobre a dependência química. Eu recebo aqui Eugênio Rossetti, que é diretor do Sim Paraná. Geninho, bom dia, bem-vindo, obrigada pela presença. Bom dia, Liz, muito obrigado pelo convite. A Priscila também do Santos, que é terapeuta ocupacional, participa aqui com a gente. Priscila, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. O médico e secretário de saúde de Cascavel, o doutor Miroslau Bailac. Obrigada, secretário, eu sei da correria, obrigada pela presença. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui para falar de temas tão importantes como será o de hoje. E participa também com a gente o psicólogo Alessandro Rodrigo, ele que é especialista em saúde mental com ênfase em dependência química. Bom dia. Muito bem-vindo, Alessandro. Bom dia, obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês para debater sobre esse assunto. Doutor, vamos começar pelo senhor falando sobre as consequências da dependência química na saúde física dos jovens e adolescentes. Então, Elisa, é de todo mundo, né? No geral, né, doutor? Que coisa, que barbaridade como essa substância química interage, interfere tanto na saúde do ser humano. Principalmente seres humanos. A gente não vê animais usando drogas lícitas, o que é terrível, inclusive, não deveria ver, né? E também as ilícitas que nós vamos falar hoje. Mas, basicamente, o que que traz isso? A droga, seja ela qual for, podemos começar com o álcool, que é a pior de todas, a que trouxe mais prejuízo para toda a história da humanidade. Essa que é lícita, que é vendida. E talvez a mais consumida, né, doutor? E que dá o exemplo, que abre a porta. Você, quando toma uma cerveja, mesmo que seja no final de semana, mas seus filhos pequenos estão vendo isso, eles estão guardando já no seu imaginário como eles deverão fazer. Eles sabem que eles não podem até serem maiores, né? Ou até ter oportunidade. Mas a gente já aprende. Isso é uma coisa que vem de uma maneira instintiva, porque viu a vida inteira. Quando não, os pais pedindo para comprar cigarro no bar ou para buscar uma cerveja no bar, às vezes são coisas que acontecem. Mas por que que dá esse problema? Nós vamos destrinchar isso hoje. Mas deixa eu só explicar um pouquinho. Não é nada mais uma substância química que entra em contato com outras substâncias químicas. Nosso organismo é feito de substâncias químicas e que interage. Ela faz com que neurotransmissores, que são substâncias que levam a notícia de uma célula nervosa para outra, né, sejam estimulados de uma maneira acelerada. Isso imediatamente traz prazer, seja com cigarro, seja com álcool, ou seja com qualquer uma das drogas ilícitas. Num primeiro momento, porque num segundo momento, causa o que a gente chama de curto circuito e passa a exigir cada vez mais a liberação desses neurotransmissores. É aí que vem o vício que nós vamos falar hoje. Então, é simples, é basicamente entender que nós somos um amontoado de substâncias químicas diluídas em água. Mais de 80% do nosso organismo é água, só que está tudo contido, distribuído com outras células, com outros elementos, na base de química que interage com as substâncias químicas. Tá certo. Quero falar com o Geninho agora, que faz um longo trabalho, né, na recuperação de pessoas que são dependentes químicos. Já há muitos anos o Geninho trabalha com isso. Hoje, no Sim Paraná, mas esse trabalho tem quanto tempo já, Geninho? Cargo de confiança do prefeito faz dois anos, mas esse cargo de confiança que Deus me deu já fazem 20 anos. Então, você já viu muitas histórias de dependentes químicos. Na verdade, acrescentando que o doutor Miroslau tem um conhecimento na área da medicina, um conhecimento, sim, muito profundo do que acontece no cérebro. Eu passei a estudar bastante sobre isso, mas sofri na pele, né, toda a consequência, toda a gravidade que é essa doença. Até no começo, por não entender absolutamente nada, eu achava que era um problema de efeito de caráter. Para mim entender, né, que isso aí, no caso específico do álcool, o meu dependente não tinha culpa, até pelo meu comportamento, porque eu nunca tive em casa o barzinho, nunca tive o hábito de bebidas alcoólicas, mas todas onde a gente vai tem esse comportamento. E depois descobri, né, que isso tem um fator genético, né, no caso do álcool, se agrava com as questões das comorbidades, que o doutor Miroslau pode falar muito melhor sobre isso. E tudo isso foi novidade. Então, até a gente entender esse emaranhado dessa doença torta, complexa, que é a dependência química, foi um sofrimento muito grande. E os prejuízos, né, que causa tanto para o dependente, essa queda dele, né, espiritual, que afeta, ou emocional, aí vem a questão moral também, né, e financeira e física do dependente. Isso também na família aconteceu numa proporção, assim, bastante grave. Porque chegou um ponto que nós, espiritualmente, passamos a achar que nem existia Deus. Tamanho era o sofrimento, a impotência perante aquela situação. Aí vem a questão emocional, né, porque, no nosso caso, você daí não come, não dorme, a família não passeia, não se diverte, adoece junto. Aí vem a questão moral, que a sociedade não entende culpa os pais, o que não é verdade. Aí vem o financeiro dependente. Também, a gente tem que mudar esse olhar. E daí vem o financeiro, porque daí você vai, busca o poder público, busca clínicas particulares até fora do país, e por último vem a doença física como um todo. Então é bem complexo. Alessandro, fala um pouquinho do trabalho do Cevave, e talvez essa, não uma dificuldade que foi encontrada só pelo Geninho, mas por todas as famílias, qual a maior dificuldade das famílias quando se deparam, né, com o filho, com dependência química? Bom, o Geninho pontuou, né, sobre a questão familiar. A dependência química, ela é uma doença, e muitas pessoas, elas têm muita dificuldade, os dependentes, de entender que é uma doença e de aceitar essa impotência, né. E a família, quando descobre, como o Geninho disse, eles tentam esgotar todos os recursos do que vem na mente, o que vem na cabeça, procurar fora, próximo de casa, para tentar sanar o problema, até entenderem que realmente necessita de um tratamento. No caso de dependência química, quando ela já está em um grau elevado, ela necessita de uma internação e depois de um pós-tratamento. E em relação à família, a maior dificuldade que a gente tem é que a dependência química, ela gera uma outra patologia na família, que é a codependência. Que é aí onde entram as questões ali que a Priscila falou, a Priscila não, o Geninho, né, do amor exigente, o Aranon, o Nalanon, que são grupos que servem para ajudar os familiares e os codependentes. Exato. Aí essa codependência é uma patologia e a dependência química é outra. E as duas interagem entre si, se potencializando. E tem que ser um trabalho conjunto, né, Alessandra? Tem que ser. De outra forma. Profissionais, família e pacientes o tempo todo juntos. Priscila, você atua já com aquelas pessoas que querem deixar a dependência química. O que motiva elas e qual a dificuldade maior de continuar concentrado ali nesse objetivo de abandonar a dependência química? Isso. A dependência química, ela é uma doença crônica. Então, esse cuidado que eles vão ter é por toda a vida. Então, o primeiro processo, que pode ser uma internação, para fazer a desintoxicação, é no ambiente fechado. Mas depois ele volta para o contexto. A intenção é que o dependente químico volte a ter as ocupações normalmente igual a outra pessoa. Então, o meu trabalho ali com eles é a gente pensar como que vai ter atividade de lazer sem estar associado ao uso de substância, ao retorno ao mercado de trabalho, à educação, esse convívio com a família. Porque como o doutor disse, a bebida alcoólica, geralmente ela é a porta de entrada para ou ela fazer uso abusivo da bebida alcoólica ou para outras substâncias. E se a família não compreende a vulnerabilidade do paciente, muitas vezes fala, não, eu não vou parar de fazer uso, não vou parar de ter a bebida alcoólica na minha casa, porque o problema é dele. Então, essa dificuldade de manter a abstinência, esse cuidado, porque é uma mudança de comportamentos e hábitos do dependente químico e das pessoas que estão em volta dele. Que muitas vezes vão ter que trocar alguns hábitos, vão ter que mudar comportamentos para estar auxiliando esse indivíduo. Tá certo, ó, esse bate-papo, essa reflexão aqui, tá só começando, é só o primeiro bloco do nosso Vida Sem Filtro. Hoje, ao longo de todo o programa, a gente vai debater esse assunto. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o que eu falei na abertura do programa, a questão dos jovens, né, dos adolescentes, quando começam a fazer o uso de droga. Se o filho de alguém que já usa droga tem mais propensão a usar também, como é que fica esses bebês, né, de mãezinhas que fazem uso de drogas durante a gestação. E também, daqui a pouco, a gente fala sobre a rede de apoio em Cascavel, de acolhimento, para você que é pai, mãe, que está enfrentando esse problema, o que nós, pais, também podemos fazer, né, para prevenir a dependência química. Daqui a pouco, a gente volta a falar, então. Agora, a gente faz uma pausa para conferir as ofertas da rede de cascavel. Aqui em Cascavel. Conjunto de Mesa Tubular, medida de 1,20, com 4 cadeiras, R$ 999,00 a vida, ou parcelas de R$ 99,90 mensais. Painel para TV até 50 polegadas, modelo Byte, para as do R$ 279,00, parcelas de R$ 27,90 mensais. Roupeiro Casal, 6 portas, 2 gavetas, da Mali, R$ 799,00 a vista, ou parcelas de R$ 79,90 mensais. Além dessas ofertas, tem muitas outras. O Jonas é gerente aqui da Mânica, da Avenida Brasil com a Mânica. Jonas, como que funciona esse saldão de início de ano? É isso mesmo, Elisa. São vários produtos, né, além disso, que vocês acabaram de conferir, vários produtos com 20% até 40% de desconto. Novos produtos embalados. Olha que maravilha, renova a sua casa. Vem para a Mânica. Mânica! O intervalo é bem rapidinho. Na volta, seguimos com o nosso Vida Sem Filtro. Hoje, falando sobre dependência química. A gente volta já. Mânica! 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 Mânica!